Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil, seguindo a nossa série de prévia de temporada 2016-2017 da NBA, a gente já falou daqueles jogadores que vão explodir, que vão assumir o papel mais significativo na próxima temporada e hoje a gente vai falar daqueles jogadores dos quais muito se espera, alguns chegando em equipes novas, outros seguindo em suas equipes antigas, mas que de alguma maneira vão deixar a desejar. Uns em termos estatísticos, outros em termos de desempenho, outros que vão demorar a se adaptar, enfim, dá só uma olhada na nossa lista. Para começo de conversa, falar em pau-gasal no San Antonio Spurs, eu já vou logo colocar aqui. O ataque é uma grande contratação, só que Greg Popovic terá muitos problemas para encaixar o espanhol na equipe. Em primeiro lugar, ofensivamente, o ataque do Spurs é caracterizado pela movimentação de bola e o pau-gasal é um excelente passador, é um excelente passador, só que ele vai dividir muitos toques no garrafão com o Lamarcus Aldridge. Os dois vão receber a bola demais e o Lamarcus Aldridge, obviamente, vai ser o foco. A bola vai chegar muito mais no Lamarcus Aldridge que no pau-gasal. O Gasol vai operar muito mais sem a bola. Vai ser um jogador que, ofensivamente, não vai produzir os números que produzia em Chicago ou muito menos os números que produzia no Lakers ou em Memphis. O Gasol vai colaborar muito, mas, estatisticamente falando, sua produção ofensiva vai cair. Na defesa é que reside o principal problema, muito mais do que estatístico. O Gasol, todo mundo sabe, precisa de um time que seja montado ao redor dele na defesa, que seja montado para compensar as deficiências defensivas dele, para ele fazer aquilo em que ele realmente é bom. Ficar ali praticamente guardando caixão dentro do garrafão, só cuidando para não cometer violação de 3 segundos. Mas, fora isso, o Gasol peca na defesa de pick and roll. Não é um jogador tão efetivo quando está marcando num contra um longe da sexta, mas, é sim, um jogador muito experiente com esses atalhos da quadra e, embora fale em muitas rotações defensivas, é competente o suficiente para proteger a sexta em um nível adequado. Mas, para isso, precisa de um time totalmente montado para ele. E, nesse sentido, a defesa do Spurs vai cair muito, porque o Tim Duncan é o contrário do Paul Gasol. Ele fazia os jogadores ao redor dele renderem mais. Ele melhorava o rendimento dos companheiros na defesa. Ele ajudava os companheiros. Ele era o capitão daquela defesa. E o Gasol, não. Os companheiros vão ter que sempre estar de olho no Paul Gasol. E eu fico imaginando um time que tem, ao mesmo tempo em quadra, Tony Parker, Paul Gasol e Lamarcus Aldridge. O Spurs, no pick and roll, vai ser triturado até que o Greg Popovich possa fazer alguns ajustes. Enfim, o Gasol, repito, é uma ótima contratação, mas o Greg Popovich vai ter que, não só ajustar muito bem o time para jogar com ele, como saber manejar os minutos e os jogadores com os quais o Gasol vai estar em quadra. Mais uma vez, Dwight Howard está trocando de equipe na sua carreira. Agora, ele será jogador do Atlanta Hawks. E, por sinal, é um nativo de Atlanta. Está jogando em casa pela primeira vez. Vem muito motivado. Mas, o Mike Buddenhoser terá muitos problemas para adaptar o time à presença do Howard. Dwight Howard não é um jogador como o Hallford, que traz muitos ingredientes, não só no ataque, como na defesa. Sem o Hallford com o Dwight Howard, o Mike Buddenhoser perde versatilidade defensiva. O Dwight Howard não é um jogador tão capaz de sair para o perímetro. Não é um jogador tão capaz de defender bem nas trocas, no pick and roll alto. Enfim, vai trazer muitos problemas defensivos. Tudo bem, a presença do Paul Millsap alivia alguns desses problemas. Faz com que sejam amenizados alguns problemas defensivos da saída do Hallford. E, ofensivamente, não dá para comparar. O Hallford é um jogador que saía muito, consistentemente acertava arremesso dos três pontos. Enfim, o Dwight Howard é um jogador que está muito mais acostumado a jogar perto da sexta. Um jogador que está muito mais acostumado a um sistema de quatro abertos e ele centralizado ou recebendo bola perto da sexta. Isso não vai acontecer. O Dwight Howard, inclusive, já está até treinando seus arremessos de média distância. O time vai demandar muito dele que ele melhore nesse quesito. Jogar em Atlanta será um grande desafio para o Dwight Howard. Não é um jogador capaz de encontrar companheiros livres, de acertar arremessos de longa distância, de abrir a quadra. O Mike Buddenhoser e o Dwight Howard terão um grande desafio. Acredito que ele vai ajudar o time de alguma maneira, mas não como todo mundo espera dele. O Portland Trailblazers foi atrás do Ivan Turner. O Ivan Turner é um jogador que funcionou muito bem no Boston Celtics. Funcionou melhor do que em qualquer outra equipe pela qual passou ao longo da carreira. Só que o problema é que o Ivan Turner não caiu bem, tanto financeiramente, porque contrato muito alto, quatro anos, vai estar aí consumindo boa parte do cap de Portland, mas também terá que fazer muitos ajustes dentro de quadra. O Blazers, todo mundo sabe, joga de uma maneira, principalmente no ataque, totalmente oposta ao que faz o Boston Celtics. O Blazers é um time que movimenta muito pouco a bola, a bola é muito concentrada na mão do Damon Lillard e do C.J. McCollum. E, por outro lado, é um ataque muito mais dinâmico em termos de movimentação dos jogadores. Os jogadores se movimentam muito mais sem a bola para exatamente aproveitar os espaços que as defesas deixam quando dobram no Lillard ou no McCollum. Ivan Turner poderia muito bem aproveitar esse espaço se fosse um jogador com bom aproveitamento nos arremessos, só que não é o que a gente tem visto nas últimas temporadas. O Ivan Turner não chega, ou se chega, passa muito pouco dos 30% do aproveitamento dos três pontos. Nos jumpers de média distância, também não tem um índice muito legal. Por outro lado, ele tem sim habilidades armando jogadas e aproveitando esse espaço, mas o time precisaria se ajustar muito para sobreviver nos minutos, principalmente em que o Damon Lillard não estiver em quadra. O C.J. McCollum vai trazer muito a bola. O Ivan Turner veio não só para ser o jogador titular na posição 3, mas para também jogar muitos minutos ao lado da segunda unidade com o C.J. McCollum, mas serão necessários muitos ajustes. E defensivamente, o Ivan Turner, embora tenha suas capacidades, principalmente no perímetro, é um jogador que se beneficiava muito do sistema, montado pelo Brad Stevens em Boston. E em Portland, ele não vai encontrar uma defesa tão eficiente. Muitas vezes vai ser até o contrário, uma defesa que vai sofrer muito, principalmente se dividir minutos com o Alan Crabb. O Alan Crabb é um jogador que deixa de desejar na defesa, embora tenha melhorado nesse aspecto nos playoffs da temporada passada. Enfim, o Ivan Turner pode até produzir, ter números razoáveis, mas muito aquém daquilo que se espera pelo alto salário que pagaram a ele nessa off-season. Muita gente estranha quando você vê o Draymond Green na lista de jogadores que podem, entre aspas, decepcionar. Draymond Green seguirá sendo um jogador muito útil nesse time do Golden State Warriors. Não perderá em nada, mas não esperem no Draymond Green uma evolução em números, números de superestrela, porque agora ele vai ter mais um jogador para dividir a bola, para armar as jogadas. Chama Kevin Durant, nada mais nada menos que Kevin Durant, um dos três melhores jogadores da liga. O Draymond Green nesse time do Warriors terá que fazer um trabalho, terá que fazer um pouco mais de trabalho sujo, digamos. Vai ser o jogador que vai fazer os corta-luzes, como ele sempre fez com maestria, vai brigar lá dentro, nos rebotes tanto na defesa quanto no ataque, vai ser, sem dúvida, o jogador que vai organizar toda a defesa, vai ser o maestro, a sua versatilidade defensiva vai ser de grande valia, mas, ofensivamente, ele não vai ter a bola na mão. Não vai ter a bola na mão, vai ter menos arremessos e vai ter menos possibilidade também de armar o jogo, como ele fazia no time do Warriors até a temporada passada. Ele, obviamente, vai seguir com bons números, mas não esperem dele que ele seja a máquina de triple-doubles que ele era e que disputava com o Russell S. Brook, o reino na estatística de triple-doubles. Não esperem isso do Draymond Green. Draymond Green, sim, vai seguir sendo útil, mas de outras maneiras a esse time do Warriors. Não esperem triple-doubles, não esperem muitas assistências, mas esperem, sim, um jogador que vai sempre ser fundamental, um dos mais fundamentais nessa equipe que busca recuperar o título da NBA. É isso aí, galera. Hoje falamos sobre os jogadores que, sim, vão ajudar essas equipes na temporada 2016-2017 da NBA, mas que não terão estatísticas de superestrela que vão deixar a desejar em algum aspecto. A questão é adaptar as expectativas sobre esses jogadores. Enfim, se você acha que faltou algum jogador nessa lista, deixe seu comentário, a gente vai estar respondendo. E para você que gostou do vídeo, deixem aquele joinha, também compartilhem com a galera, traigam mais gente para essa discussão. E para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, é só dar um clique aqui embaixo, inscrever-se, e você fica sabendo em primeira mão sempre que tem um vídeo novo no ar. Enfim, galera, é isso. Nesta quinta-feira estaremos de volta com mais um vídeo de prévio da temporada 2016-2017 da NBA. Estaremos falando dos jogadores em ano de contrato. Jogadores com contrato inspirando no verão de 2017 e que precisam muito de um ótimo rendimento, um rendimento melhor do que tudo aquilo que eles já fizeram na carreira. A gente vai estar falando sobre isso. Fique ligado. Nesta quinta-feira tem muito mais sobre NBA aqui no nosso canal do Pick and Roll Brasil. Beleza? Encontra Marcado. Aquele abraço.